Mentiras que te contaram sobre Kimetsu e você provavelmente acredita até hoje? A autora de Kimetsu Koyoharu Gotoji nunca, em hipótese alguma, em nenhum momento da sua vida, afirmou que nenhum Hashira ganha das três luas superiores. Muitas pessoas usam isso como argumento para elevar o nível de poder de algumas luas superiores ou diminuir o nível de poder dos Hashiras, mas não, a autora nunca disse isso. Inclusive, na minha opinião, se o Gyumei enfrentasse o Akasa lá do Castelo Infinito, daria uma luta extraordinariamente boa. Próximo, o Hengoku não é mais poderoso que o Uzui. Muitas pessoas dizem isso por causa da luta do Hengoku contra o Akasa lá no Arco do Trem Infinito. Porém, se você pegar a luta do Hengoku contra o Akasa no mangá, não tem nada daquilo que a gente viu no filme. Uma luta rápida de, tipo, duas páginas e nada mais do que isso. Até mesmo no fãbook oficial de Kimetsu, a própria autora já provou e disse, aí sim oficial, que o Uzui é mais poderoso que o Hengoku. Por último, não existe respiração mais poderosa. Cada respiração é feita e utilizada de forma diferente, unicamente pra cada Hashira. Ou seja, a respiração da água do Tomioka não é mais fraca que a respiração do vento do Saneme. Ou seja, a respiração da água do Tomioka não é mais fraca que a respiração do vento. A respiração da rocha do Gyumei não é mais forte que a respiração da serpente do Obanai. Cada Hashira tem diferentes estilos de lutar e diferentes estilos de utilizar a sua respiração. E por isso, todas elas são extremamente poderosas e não existe respiração mais forte que a outra. E por isso, todas elas são extremamente poderosas.